Música Bem cabelo pessoal, aqui é o seu dia, bem-vindos a mais um vídeo, pois é desta vez WW2K17+, o episódio da nossa série favorita no canal e meus amigos Bárbaro Júnior está de volta para mais um episódio Épico só pode ser, amigos, não há episódios que não sejam épicos com Bárbaro Júnior Em excelente forma, amigos, vamos começar já aqui pelas atributos Quer dizer, pelas habilidades Se ele já tiver aqui algumas mudanças, tirei este aqui, o Teamwork Level 1, que não era este, era este, o Mother Piece, este aqui é tipo para os managers poderem invadir ou poderem distrair e tal e tal. Eu acho que é mais para mim, quando sou manager de outros passagens, poder interagir e tal e tal, você se tirou este e puse o Pin Combo Level 2, era um das habilidades que ele já tinha antigamente e agora voltei a pôr, porque de facto é mesmo muito boa. Amigos, vamos então aqui fazer upgrade sim aos atributos com os 32 mil V6 que temos e uma das coisas que me tem faltado, amigos, é Stamina, mas cada ponto de Stamina é um balurro, mas se o vai aqui pôr em 80, ok. Stamina Recovery também vamos subir aqui para 82, ela vai subir mais rápido, o que é que também pode subir? Momentum é um pouco relativo, vamos lá ver aqui Strike Reversal também é muito bom. Pinscape, ok, vamos aumentar aqui a probabilidade de safarmos dos pins, se tem mais 3 mil, 3 mil, o que é que vamos meter? Add Durability, Arm Durability, pronto, está feitinho, acho que já não consigo subir mais nada, tenho 18 V6, temos que juntar mais, está feitinho por hoje de upgrades, amigos, vamos lá embora, Temos mais um combate agora com John Cena, amigos, as calças do Byron Jr., se eles ainda não encontram as calças que gosta mesmo, eu vou trocar, episódio sim, episódio não, vamos ter novas calças, até encontrarmos umas calças que sejam mesmo ao nível de Barbarian Jr. Amigos, continuamos na 7ª posição, vamos ver se é desta que subimos, vamos voltar contra o campeão, e convém que se ganharmos, eles começam a irmos a subir de rank, se não vou ter que me ir lá chatear com o dono lá da SmackDown, não há outra coisa a fazer. Amigos, obrigado a todos pelo apoio, continuem a deixar likezões e comentários nos comentários de apoio aos sales, e a esta série WWE, o Byron Jr. também agradece, amigos, vamos embora. Byron Jr. e Johnson, ele é logo a abrir o cartaz da SmackDown, depois temos aqui uma honra de combates épicos também, para vermos o resultado do fim. E aí E aí E aí O que é isso? 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 Vamos lá embora. Oh my God, que combate. Oh my God, começa a loto com o Bulldog de Berberon Jr. Berberon Jr. que quer o título que John Cena tem. Vamos ver se é possível até o próximo Perper View, mas não me parece. Até porque Money in the Bank está a chegar, amigos. Provavelmente o episódio de amanhã ou depois de amanhã, ainda durante, antes do fim de semana, ou mesmo no fim de semana, vamos ter Money in the Bank. Fiquem atentos, amigos. Vou tentar arranjar uma rivalidade. Era bom que conseguíssemos entrar no combate de Money in the Bank para ter a mala do dinheiro e podermos lutar pelo título. Sei lá, isso não é um objetivo agora, por isso. Dificilmente vamos lá estar, não é? Mas é um objetivo. A curto prazo. Atenção aqui, Bárbaro Jr. é a maltratar. John Cena. Mas John Cena a safar-se. E Bárbaro Jr. também. Oh my God, mas ele se safou-se outra vez. Eits, rápido, Bárbaro. Come on, não vamos perder essa outra vez, vamos. Vamos lá consigo, Sr. árbitro, está muito nervoso. Olha, foi isto. Estás muito nervoso. Estás muito nervoso. Anda lá, vá lá para fora. Anda lá para fora, meu. Vê este trope aqui que eu vou te dar na boca. Anda. Anda. Mano. Vamos lá, Cena. Cena, Cena, Saga. Vamos lá, Cena, Saga. Ah, este movimento até me vai a mim. Acabaram, não consegue, safado, não consegue mesmo. Oh, que selos. Está o Pino. Está aquele, a habilidade ativa. Mas John Cena a safar. Reparem neste movimento, atenção para o Junior. E faz Pino também, outra vez. Um, dois. Ah, John Cena a escapar-se novamente. John Cena. Oh. Ui, agora arranha-lhe a cara. E John Cena a escapar-se à Signature. Oh, my God. John Cena escapa-se da Signature. Tem aqui uma argola. E agora, é John Cena que fica com o Finisher e pode acabar com o bate. Oh, my God. A atitude adjustment. Será que... Bárbaro. Já safa-se. Meu Deus. Foi a conta, amigos. Foi a conta. Os caras já se estão esticando. Não está bárbaro. O que estão? A againstição. Não está bárbaro. Não está bárbaro. Isso é difícil de fazer. Estou difícil de fazer. Come on, bárbaro. Não está bárbaro. Ah, é grande força. Está bárbaro. Está bárbaro. Está bárbaro. Está bárbaro. Está bárbaro. Está bárbaro. Sendo em volta de volta e depois as peças de volta... Isso pode ser sentido por um tempo... Ninguém controla a pressão de pressão em �... Este sinal é isso... Que tal movimento do Barbarian Jr... Eu não sei qual mais daquilo que poderiaechar! Ohhhh... Uma espécia de... Uma espécie de Barbarian Kick! E atenção ao movimento que o Auburn Jr vai fazer Tom Storm pelo driver Oh meu Deus, John Cena pode ter dito adeus ao combate Ela tem a cabeça fora do ringue Cabeça bem vermelha Pode ter ditado o fim Agora faz o pin Ele é o 2, calma Ai ele fez-me botar-me nas partes Isso, foi jogado bárbaro Toma lá mais esta Toma lá mais esta Belly to belly Não, John Cena essa farsa Oh meu Deus Não era Isto que eu queria You Can See me E agora amigos Oh não, não, não O atitude de adeusment se For efetuado bárbaro Pode se aproximar da derrota Oh meu Deus, Cena, o campeão 1 2 Amigos, tem instinto Isto tem instinto É instinto É instinto É instinto Bárbaro Jr Foi feito para ganhar Amigos Foi feito para ganhar É isso que ele quer E atenção Olhem para este pin Pode acabar com o bate 1 2 Mas John Cena essa farsa também Oh meu Deus Combate 4 estrelas Está o rubro Será que temos alcance para chegar ali Garanta tem que vai ser Mas vai dar Oh meu Deus Mais um movimento épico De Bárbaro Jr Mais John Cena Novamente essa farsa Oh meu Deus Mais um combate Top, top, top Garino Eu não sei esta dança agora Esta dança é um bocado Diferente do que eu fazia antes John Cena vai se levantar E agora sim Cabeça aberta de John Cena E pode ser o fim 2 Oh meu Deus Safa só 3 John Cena Mas não se safou Foi de abrir a cabeça Jorra Seng Jorra Seng E agora Vem aí O remédio para todos Para todas as doenças LKO com pin Cover 1 2 Ai não acredito Oh meu Deus John Cena E Bárbaro Jr Não quer acreditar Estou com o rujão de nariz Sorry amigos Está a esveiado E sangue John Cena Mas como é que ele não desiste Meu Deus E não se safar Anda com um lado E para o outro Clothesline E aí vai E o Kenzimi Novamente Com Eu não sei se ele me vê bem Porque aquele sangue todo À volta Dos olhos Mas aqui ia fazer muito bem O Kenzimi E agora Vem o finisher E vai virar o combate Para ele novamente John Cena Bárbaro Jr Está em grandes apos E faz mesmo E faz mesmo Mas não Bárbaro Jr A esquivar-se Vejam Cotoveladas nos olhos Atenção A coisa virou-se RKO novamente E amigos Que combate é este Meu Deus 5 estrelas Mais uma vez Oh Mas como vocês gostam E o Zeus também Mas que combate o winner By way of pin Foul Barbaro Jr Que combate Qualquer um podia ganhar Amigos É isto que nós gostamos Impresibilidade Ah vou Comprevisibilidade Imprevisibilidade Agora disse bem Imprevisibilidade Ah Diceste bem 3 vezes Estás maluco Ah Quem acompanha todos Os episódios de WWE É um grande maluco E está aí Sempre com o Zeus Deixar o likezão Amigos Mais um combate Top 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 Barbaro Jr Não sabe fazer de outra maneira Ficamos à espera de vocês Eu e mais O Barbaro Amanhã é o meio-dia Amigos De mesma hora No sítio do Costumo No canal de vocês Já sabem que isso em vocês Não tem graça nenhuma Até à próxima Oi Boi Haha